Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui pra vocês como que eu desidrato a hortelã pra guardar, tá? É muito simples, a gente vai lá no canteiro, colhe ela assim, no canteiro, eu colho com uma tesourinha, né? Lavo bem lavadinha, ponho pra escorrer e depois eu ponho pra terminar de secar assim no paninho. Quando ela estiver bem sequinha, eu venho com um barbante, de preferência um fio natural, né? Pode ser um barbante de algodão, pode ser também esse fio de rami, né? É bom utilizar um produto natural, né? Aí amarro aqui o macinho, sempre com um pouquinho, tá gente? Pra não ter perigo dela mofar se o tempo estiver muito úmido. E a gente coloca ela pra secar na sombra. Aqui, olha, vocês vêm, é um... é que tá ruim de mostrar aqui no... Deixa eu erguer aqui. Olha, é um cabidinho, tá vendo? Coloquei aqui no cabidinho e eu ponho ela pendurada num local de sombra. No máximo aí, três dias, uma semana ela já tá seca. Vai depender do clima. Se o tempo estiver muito seco, ela seca mais rápido, lógico, né? E com o mesmo processo eu consigo fazer o incenso natural, com um fiozinho natural também. Eu amarro ela, né? Faço um macinho e tenho o incenso natural pra tá defumando a casa, né? Aromatizando a casa. E só de deixar eles assim colocados num pratinho, aí numa cestinha, ela já fica aromatizando a casa. Eu também posso pegar ela depois de sequinha e apertar assim, ó. Ela sai um pozinho pra temperar aí a sua comida, seu quibe, né? E o chá, é só fazer o chá normalmente, como vocês estão acostumados a fazer o chá, ok? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma ótima semana pra todos. E até a próxima.